Olá pessoal, estamos aqui em mais um trabalho da Vertical Easy, onde, como vocês podem ver, está lá o rapaz que está a fazer o trabalho de lavagem da fachada, posteriormente iremos fazer a reparação e a pintura para impermeabilização da parede. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.